Música Canção Nova Play.com, assine já! Bom dia, uma ótima manhã pra você, pra sua família, que alegria, que gostoso, né? Chegar aí até a sua casa, pedir licença, sentar aí no seu sofazinho e vamos refletir mais um tema muito bacana. Mas hoje quero lembrar que a igreja também relembra e comemora Santa Margarida Maria Alacoque. Ela foi uma pessoa que divulgou, teve a aparição do Sagrado Coração de Jesus, que pediu essa devoção para que se espalhasse no mundo inteiro. E se hoje nós temos essa grande devoção, apostolado da oração, é porque essa santa cumpriu a missão que nosso Senhor pediu a ela. E como eu falei, todas as manhãs refletimos um tema bem especial. E hoje vamos refletir sobre o despedício de alimento. Isso mesmo, né? Refletimos também sobre a fome. O que podemos fazer para amenizar, para cuidar que não haja despedício de alimento. Já quero pedir a você aí na sua casa, que está ligadinho, participe conosco, mandando aí, respondendo a nossa pergunta. O que você tem feito para que isso não aconteça na sua casa? Você tem colocado em prática, pegado aquela comidinha que está sobrando ali na geladeira já há uns dias, que ali, né, para não jogar fora, vamos reaproveitar, fazer alguma coisa com essa comida para não desperdiçar? Mande aí para nós, partilhe no arroba manhaviva e também facebook.com barra manhaviva, que vamos estar lendo aqui no programa. Mas eu não estou sozinha, viu gente? Aqui na nossa sala temos convidados que vai partilhar comigo sobre este tema. Começo pelo padre Gleison, bem-vindo padre Gleison Adriano. Mais uma vez manhaviva, que alegria padre. Bom dia, bom dia família Canção Nova, que Deus abençoe e podemos fazer essa reflexão juntos. Isso mesmo, ele é paroco, né, da paróquia Santa Maria Serva do Senhor, aqui em Belo Horizonte também. Quero apresentar a Eulália Lima, que é coordenadora da Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana de Belo Horizonte. Bem-vinda! Quero aproveitar aqui na nossa cozinha, gente. Hoje vamos aprender a fazer uma salada com a cáscara da abóbora moranga. Isso mesmo, que vai estar nos ensinando é a Eliane Pantoja, que ela vai nos ensinar a fazer essa salada. Gente, olha como está bonita o nosso balcão aqui da cozinha. Já, já vamos aprender. Anota aí, guarda o seu bloquinho de anotações para a gente, para você anotar tudo direitinho, tá bom? Bom, também quero apresentar o Ricardo Carnaval, que é presidente do Instituto SEASA de Minas. Bem-vindo a todos, viu, gente? Obrigada. Bom dia. Vamos começar a refletir sobre este tema. Como refletir, padre, sobre o despediço de alimento e que muitas vezes também há fome? É uma realidade concreta no mundo, né? E também no nosso Brasil, há fome. É perceber sempre mais que o dom de Deus semeado a cada um de nós, onde pediu o homem para cuidar da casa comum, hoje a gente percebe que existe tanta ganância, tanto desperdício e tanta falta de solidariedade. Então, queremos pedir que o Senhor possa nos mostrar sempre mais esse caminho, onde a mão estendida, a solidariedade e a comunhão pode se fazer quando a gente partilha e é solidário com os mais pobres. E até mesmo o Papa Francisco nos pede para ter um dia mundial dos pobres, né? Para que a gente possa refletir a solidariedade, a partilha e a verdadeira comunhão. Então, que neste tempo, onde tem tanto desperdício, podemos também pedir essa transformação, o cuidado com aquilo que nós compramos ou descartamos, né? Isso mesmo. Já quero aproveitar, né, também falar com vocês, como evitar o despediço de alimentos? A gente tem várias maneiras, né? A primeira é a gente saber direitinho o que a gente vai consumir antes de comprar. Então, quando a gente vai ao supermercado, a gente planejar a nossa compra, comprar só aquilo que é necessário para a nossa alimentação, para a alimentação da nossa família, a gente impede que o desperdício comece ali. Veja a compra, né, Ricardo? A compra consciente é o princípio do que você evite desperdício, né? Porque é muito complicado, depois que você compra um alimento, ele começa a deteriorar em casa, você conseguir recuperar isso, até mesmo conseguir fazer a doação disso. Você não tem nem oportunidade de doar uma banana, uma fruta que já está ali estragando, né? Que tem uma maior perecibilidade. Que tem uma perecibilidade. Então, assim, é importante você ter consciência na hora da compra. E hoje é tão fácil, né? É tão fácil ter acesso hoje a sacolão, supermercado, tudo tão perto, né? A gente estava conversando ali agora mesmo, falando que, no meu tempo de criança, minha mãe fazia a compra do mês, né? Tinha que ir no mercado, comprar fruta, comprar as coisas para um mês inteiro. Então, aquilo tinha que durar o mês todo. Era mais difícil você conseguir no supermercado. Hoje você tem um sacolão do lado da sua casa. Então, você pode ir no sacolão, no supermercado, uma, duas, três, até todos os dias. E hoje temos muitos meios de conservação também, né? De planejamento, planejar, né? Como vocês falaram, até mesmo escrever, né? Vem em casa o que tem já, né? De fruta, de verdura. Não, isso eu já tenho, não vou precisar comprar, né? Para não comprar mais e depois desperdiçar. Verdade. Não é verdade? A gente tem opções também, Rose, por exemplo, de congelar uma fruta. Às vezes você tem a fruta que ela tem um período do ano que ela é produzida, né? E você quer tê-la por mais tempo. Então, você conserva ela, retira a polpa, congela. Os outros alimentos também, né? Os vegetais, as verduras. Hoje todo mundo tem uma geladeira em casa, né? Normal, parte das pessoas tem. Então, você consegue congelar, você consegue guardar e aumentar a vida útil daquele alimento. Então, quais atitudes vocês deixam para nós, para as pessoas terem em casa, para não acontecer esse tipo de despediço? Eu acho que a primeira coisa é a gente refletir sobre o nosso papel com o alimento. Pensar sobre aquilo que a gente consome, né? E aí, a partir dessa reflexão, a gente também pensar no outro, naquele que não tem. E aquilo que às vezes sobra para mim, eu posso compartilhar com aquele que mais necessita. Verdade. Inclusive, até a ONU fez uma pesquisa, né? Nós somos o décimo país que desperdiça alimento. É uma produção muito grande, mas ela é mal elaborada, né? Quer dizer, é um pensar para fazer aquilo que alimentamos ou consumimos, ser também essa presença maior da graça de Deus. Porque se eu tenho condições de comprar, eu também tenho condições de relaborar aquilo que eu vou fazer, né? É o pensar para não desperdiçar, né? E tem muita gente passando fome. E é uma realidade que a gente vê pessoas comendo a coisa no lixo, né? Que é uma vergonha para cada um de nós e perde totalmente a dignidade, né? Então, nós que gostamos de comer uma comida fresquinha, né? Ah, vou fazer um arroz fresquinho agora, né? Fazer essa comida, essa salada. E tantas pessoas que vivem do lixo, né? Então, é um pecado muito grande. Então, tem que ter essa consciência. E vive da recata, né? Muitas vezes. E a gente vê muitas obras sociais, até mesmo da igreja, né, padre? Que recolhem esses alimentos, né? Em vários lugares, no SEASA, vão nos supermercados. E fazem aí um sopão ou uma comida bem gostosa e dão para os pobres. Olha que bonito. Sim, até pelas creches e tantas outras instituições, né? É verdade. E o que vocês falariam também, além da dona para a dona de casa, que está ligadinha. E tem muitas das donas de casa nos assistindo. Mas também para os donos de grandes supermercados, de lojas, de restaurantes. O que eles devem estar mais atentos em relação a isso? Eu acho a consciência de compartilhar, né, padre? Isso é muito importante. A gente sabe que hoje a abundância no nosso país de alimentos é muito grande. Se você for olhar em termos de número, o Brasil hoje produz seis vezes mais alimentos do que o necessário para alimentar a população brasileira. Nossa, é muito importante. Tem uma parte dessa que é exportada, é lógico, né? A gente tem exportação de alimentos, é o país produtor. Mas se a gente considerar que hoje um terço do alimento produzido é descartado dentro da sua linha, né, de transporte, produção, transporte, consumo. Então a gente joga fora hoje quase duas vezes o necessário para alimentar a população brasileira. Então assim, a abundância também faz a gente dar pouco valor, né? O que o Alain estava falando aqui, o valor ao que a gente está consumindo. Então às vezes hoje, até essa cultura para as crianças, de onde que vem a maçã, de onde que vem a fruta, de onde que vem aquilo que você está comendo? Aquilo nasceu na prateleira do supermercado. O leite da vaca não vem da caixinha, né? Não brotou, né? Então assim, aquilo teve o trabalho de muita gente, o esforço de muitas pessoas, né? O esforço do produtor rural, que às vezes é um pequeno produtor, às vezes pode ser um grande produtor, mas é o trabalho de muitas pessoas para que o alimento chegue até a sua casa. Então aquilo tem que ter um valor adequado. E se você não vai consumir aquilo ali, a doação é um caminho ideal para ser feito. A gente sabe que hoje o país não facilita, as leis não facilitam o processo de doação. Então muitos comerciantes, muitos colurgistas têm medo de doar, por causa da legislação. Mas isso pode ser feito de forma correta através dos bancos de alimentos, através do Banco Municipal de Belo Horizonte, através do Banco da SEASA. A doação que é feita para a gente é responsabilidade nossa quando chega no consumidor, que vai ter acesso àquele alimento e ser descartado. Sobre esse medo, né, Ricardo? É importante dizer que os bancos de alimentos, tanto do SEASA quanto do Banco de Alimentos de Belo Horizonte, outros bancos dos outros municípios da região metropolitana, eles têm um responsável técnico, que é aquela pessoa, no caso, uma nutricionista que a gente tem lá, que ela vai dizer se aquele alimento está apto ou não para o consumo humano. Quando o supermercado, ou o sacolão, ou a padaria doa para os bancos de alimentos, a responsabilidade passa para esse equipamento. E às vezes eles não conhecem que tem essa oportunidade, né? Então, é uma oportunidade de praticar essa doação sem ter essa responsabilidade com aquele alimento que está sendo doado. A forma de praticar a solidariedade, né, de forma segura, de forma tranquila, sem ter o receio. Que não vai estragar, que não vai fazer mal. Que não vai fazer mal. Que não vai ser desperdiçado novamente, porque, por exemplo, no Banco de Alimentos, a gente tem uma política de desperdício zero. Então, o alimento que chega para a gente, se ele está apto para o consumo humano, ele vai para as instituições socioassistenciais, essas que você mencionou, que produzem seu pão, que atendem a população de rua, os hospitais, outras casas. Vocês fazem esse intercâmbio, né? E o alimento que não dá para ser consumido, ele vira compostagem. Então, ele passa para a produção de novos alimentos. A gente não perde nada. É um ciclo, né? A gente fecha o ciclo da produção de alimentos. E essa compostagem, como que ela é feita, Olália? Ela é feita hoje em Belo Horizonte pela SLU, que é a Superintendência de Limpeza Urbana, né? Então, existem os pátios lá e eles fazem o sistema aeróbico, né? Que é de revirar esse insumo e aí vai criando o composto orgânico. Nós já tivemos um programa aqui que nós ensinamos a compostagem. Tivemos também o pessoal da CRU, né? SLU. SLU, que esteve aqui falando conosco também desse trabalho. Então, a gente vê que é tudo interligado, né? Isso que bonito, para que não aconteça realmente esse despedício. Mas que também, eu acho que o que mais precisa hoje é formar essa consciência em cada um de nós, não é? É verdade. É, isso é importante, assim, porque é o que Cristo pregou para a gente, né, Padre? Sempre, né? É o compartilhar, né? E ajudar quem está perto. E é muito fácil achar alguém que está passando fome perto. A gente vive hoje uma realidade muito estranha, né? De um mundo de abundância, onde tem alguém do seu lado passando fome. Isso não faz sentido mais. É sair do egoísmo, do nosso egoísmo, né? É, é pensar muito em si, realmente, né? Não é só a questão do egoísmo. É parar um pouquinho para pensar no outro. Às vezes você nem está pensando só em si, não. Mas você não tem tempo. Então, se você tirar cinco minutos do seu dia, poder parar e pensar que o que está ali na sua casa, né, pode tirar alguém da situação de fome extrema, é muito importante, né? E quem está com fome não tem condição nem de... De atraso. De atraso alguma coisa. Eu estava conversando esses dias sobre os moradores de rua, a importância de dar uma alimentação correta ao morador de rua. Se você quer tirar ele da situação de estar, né? Não é nem morador de rua, né? Ele está na situação de rua, ele tem que ter pelo menos o básico que ele tem a alimentação. Como é que você quer propor alguém a fazer um curso profissionalizante, a tentar sair daquela situação, você não tem nem condição de comer, né? Verdade. Então, hoje a gente tem hoje 14 milhões de pessoas passando fome no país. E às vezes não tem nem força para poder arrumar um trabalho. Não tem força, exatamente. É o básico. É por isso que está caindo ali no chão, né? Sim, é. Se a gente pegar a parábola, né, da multiplicação dos pães, né, padre? A gente pode ver que Jesus não deixou de desfeitiçar, né? Ele mandou guardar os cestos que sobraram, né? E a gente consegue fazer isso todo dia, né? A gente consegue multiplicar. E a gente multiplica. É muito interessante, as instituições que a gente atende, aí a gente chega, às vezes fala, nossa, hoje a gente tem pouco para doar para vocês. Mas eles falam, não, pouco com Deus é muito. Porque aqui, eu não sei como é que acontece, a gente consegue multiplicar esse alimento e ele dá para todo mundo. É colocar água no feijão, né? Exatamente. Padre Cleis, foi o que o Papa Francisco pediu para refletir nesse dia 18, né? Que é o dia do pobre. Tem uma consciência humanitária, onde a presença da solidariedade e a vivência fraterna, não só viver das palavras que a gente escuta nas celebrações ou na Bíblia, mas uma ação transformadora. Dá um testemunho, né? Ele usa até a primeira carta de São Pedro, falando a respeito da partilha e a comunhão. E não adianta nada a gente escutar a palavra e não vivê-la, mas que a gente possa fecundar sempre mais com o testemunho da partilha e na comunhão. E a gente percebe, por exemplo, dentro dos restaurantes, né? Cuidado com o que é aquilo que você vai desperdiçar, né? Tem muita gente passando fome. Muitas vezes a gente vê até nos restaurantes escrito isso, né? A gente evitar tudo isso. Tem uma maneira até dentro da casa da gente, porque hoje nós temos tanto luxo no sentido de a criança escolhe o que vai comer. Ela não gosta disso, ela não gosta daquilo. Ou, como antigamente nossos pais falavam, né? Aquilo que você colocou no prato é sagrado, então tem que comer. Então, até mesmo antigamente, os pais davam comida para os filhos e aquilo que restava dos filhos, eles comiam para não jogar fora. Então, a consciência bonita de solidariedade, partilha e comunhão, que é preservar também a alegria de partilhar tudo aquilo que somos e temos. A dignidade, como até a própria oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, que é o suor do trabalho, que muitas vezes é jogado fora. Jogado e desperdiçado. Então, é uma... Buscar a vivência de uma criatividade, né? Com a dona de casa, naquilo que vai comer, naquilo que vai partilhar. É muito bonito tudo isso. Verdade. Gente, falando em alimento, desperdício, também quero falar da Água Canção Nova. Quero chamar a atenção de você aí, que tem hotel, que tem pousado, você aqui da região do Sudeste, quiser comprar, adquirir a Água Canção Nova, ser um distribuidor da Água Canção Nova, entre em contato aqui pelo telefone DDD 12-3186-2100, ou então pelo e-mail contato arroba aguacancionova.com. Vou falar mais uma vez, viu? Contato arroba aguacancionova.com. Então, você que é aqui da região do Sudeste, aproveite, seja o distribuidor da Água Canção Nova, você estará também ajudando, gente, a fecharmos o 100% na evangelização, estará contribuindo para o projeto da Emi Almas. Vamos para um rapidinho intervalo e já já voltamos falando e refletindo sobre o despedício de alimento. Até já. Manhã Viva de volta e quero convidar a você e a sua família a participar do grande evento de final de ano da Canção Nova, que é o Osana Brasil. Vamos celebrar as vitórias de Deus em nossas vidas dos dias 7 a 9 de dezembro, que terá como tema O Senhor ama seu povo e honra os humildes com a vitória. Contará com a presença do Padre Roger Luiz, Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Melo, Luzia Santiago e Márcio Mendes. Então, organiza aí a sua caravana, viu, gente? Organiza a sua família. Vamos celebrar junto as vitórias de Deus em nossas vidas. Para mais informações, entre lá no site eventos.cancionova.com. Gente, olha que legal. Temos uma partilha muito gostosa da África, isso mesmo. Padre Ademir Costa, que é membro da Comunidade Canção Nova, missionário, está lá na África e vai partilhar conosco um pouquinho como eles vivem essa questão do desperdício do alimento. Vamos acompanhar. Bom dia, amigos do Manhã Viva. Sou o Padre Ademir Costa, missionário da Comunidade Canção Nova e missão em Moçambique neste ano de 2018. Estamos em Moçambique, que é um dos países mais pobres do mundo. Tem o índice de desenvolvimento humano muito baixo. E aqui nós temos essa realidade que vivemos, a questão da fome deste povo daqui. Então, falar em desperdício de comida por aqui é algo que não existe. Não existe desperdício de comida porque muitos deles não têm nem o que comer. Conversando com algumas dessas pessoas daqui, inclusive pessoas que trabalham, eles não têm alimentação por dia. Muitos têm uma condição um pouco melhor, mas a maioria deles não tem muito o que comer, o que se alimentar. Então, o desperdício de comida aqui é algo que não irá existir, não existe. É até pecado falar em desperdício de alimentos por aqui. Muitas dessas crianças aqui vão ter só uma refeição durante o dia. Uma refeição durante o dia, ou muitas delas não vão ter nem o que comer. Então, é a realidade aqui da África que nós vivemos. Não é aquela questão dos anos 80, que era ano e tempo de guerra civil. No tempo de guerra civil existia sim, aquela questão daquela extrema pobreza, extrema fome. Mas existe ainda muita fome por aqui. Então, aqueles que desperdiçam comida é um pecado muito grave, muitíssimo grave. Porque o que sobra na sua mesa e vai para o lixo é o que falta muitas vezes na mesa do próximo, na mesa do vizinho, na mesa do próximo, né, dos mais pobres, aqueles que não têm nada. Muitas dessas crianças estão aqui, né. Elas hoje estão aqui felizes, alegres, né, sorridentes, gostam de uma câmera, mas muitos deles não vão ter mais que uma refeição durante esse dia. Estão aqui felizes. Então, nós possamos aprender com esse povo simples, com esse povo humilde, né, aqui de Moçambique e de todo mundo, né, porque no Brasil existe também muita fome, muita pobreza. Num país pobre nós aprendemos a dar valor ao pouco que nós temos, ao pouco que nós ganhamos, né, o pão de cada dia que nunca falta na nossa mesa. Muitos de nós estamos fartos, até gordos, de ter tanto o que comer. E esses daqui, ó, não tem quase nada para comer, estão aqui felizes, né, sorrindo, dando tchau, né. Um forte abraço para vocês, né, do Manhã Viva. Não desperdicemos alimentos, não joguemos fora, né, o que sobra na sua mesa é o que falta na mesa do próximo. Um forte abraço para vocês. Deus abençoe a todos. Padre Ademir Costa, missionário da comunidade Cansonova em Moçambique. Até a próxima, tchau. Tchau. Nossa senhora, e muito obrigada, Padre Ademir, por sua parte. E as crianças realmente muito felizes ali com o uniformezinho da escola. E o Padre Gleison fez um comentário aqui, né, Padre? Verdade. Fala aí para a gente esse comentário. Até hoje nós percebemos que muitas crianças vão para a escola para se alimentar, porque não tem o que comer, né. Hoje nós temos aquelas escolas integradas, né, que dá até mesmo café da manhã e tudo mais. Então, existe solidariedade ainda, né, nessa partilha e comunhão. É uma tristeza ver tudo isso, né. Nós temos que lutar para que haja dignidade, como o Papa Francisco nos pede, né, desse mesmo missionário, ser lá fora presença da graça de Deus. E a gente viu ali, as crianças estão bonitinhas, porque há um trabalho, né, da família, dos salesianos, juntamente, a Canção Nova está trabalhando juntamente com os salesianos, ali nas escolas, nas paróquias. E com certeza, muitas crianças vão ali para a escola também para se alimentar, né, para ter um alimento também, como o Padre falou, é uma refeição por dia que eles têm, né. E assim, eles são felizes, agradecidos por aquilo que eles têm, né, pelo pouco ali que eles têm, né, fazendo ali a sua hortinha, juntando ali. E é bonito que eles vivem realmente essa partilha, juntando ali famílias, a família inteira, o avô, a avó, o tio, para comer daquela comida, eles celebram aquele momento. Rose, eu vou te dizer uma coisa, a experiência que a gente tem. Se a gente quer a felicidade, quando a gente partilha e quando a gente doa, a felicidade maior é da gente. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo o bem para o próximo, mas a gente está alimentando o nosso espírito. Porque a gente não vive só do alimento do corpo, a gente vive também do alimento da alma, não é verdade? É verdade. Então, quando a gente doa, às vezes a gente acha, ah, nossa, vou fazer um sacrifício, vou fazer alguma coisa. Na verdade, não é sacrifício. Quando a gente está falando desperdício, a gente não está doando nem o que vai fazer falta para a gente, a gente está doando o excesso, aquilo que nos sobra. E aí, a gente, quando doa isso, a gente fica mais leve, a gente fica mais feliz. Essas crianças, possivelmente, elas não têm apego a muitas coisas materiais. Então, quando a gente se desapega disso tudo, a gente fica muito mais feliz mesmo. A mais alegria em dar do que receber, né? Mas nós vamos agora dar um pulinho lá em São Paulo. Vou conversar com a Rosângela, opa, a Rosângela não, com a Elisângela Borges, que tem um convite para você que está nos assistindo. E é de São Paulo e região. Fala aí conosco, Elisângela, o que você tem de convite para nós esta manhã? Bom dia a você que está acompanhando o programa Manhã Viva. Bom dia, Rosilane, querida. Nós estamos aqui no Santuário Nossa Senhora da Salete, na Zona Norte, em São Paulo. Santuário muito conhecido pelas suas festividades de Nossa Senhora. Aqui também a Canção Nova iniciou sua casa de missão em São Paulo. Graças a Deus, há muitos anos atrás. Hoje, de maneira muito especial, nós vamos realizar um chá beneficente. Esse chá é uma parceria do Santuário com a Canção Nova, com a missão Canção Nova aqui nesta frente de missão. E nós temos uma pessoa aqui super especial. Chegamos para cá, Vilma, minha linda. A Vilma, gente, essa mulher maravilhosa aqui, e uma grande equipe, está há 23 anos realizando, organizando esse chá. O chá que tem um objetivo lindo, salvar almas. Mas quem vai contar para a gente agora é a Vilma. Vilma, bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Vilma. Conta para a gente, por favor, como é para você estar há 23 anos realizando esse chá aqui beneficente. Qual o objetivo dele? Então, ele é muito gratificante, porque nós arrecadamos todas as prendas, são doadas, prendas, alimentos, o chá. Tudo é arrecadado. As pessoas dão de muito coração para o projeto Daime Almas. E tudo vai para o projeto Daime Almas. E a gente trabalha com muita alegria. É isso mesmo. Dá para ver, pelo sorriso, o Davi, uma alegria que é. E ela nos contava que nos bastidores, que em supermercados, lojas, pessoas físicas, todo esse povo doam. Tudo aquilo que é servido aqui também é recebido como doação para que o valor arrecadado do chá seja totalmente revertido, ajudando também o projeto Daime Almas. Não é isso, Vilma? Vilma, o que é para você estar há 23 anos realizando esse trabalho? Ai, é muito bom. A gente trabalha muito feliz. A gente fica esperando esse dia, porque trabalhar para a Canção Nova é maravilhoso. É bom demais. É isso mesmo. Ser Canção Nova é bom demais. Trabalhar para a Canção Nova é bom demais. Gente, o oposto agora. A Vilma há 23 anos. O Matheus é o segundo chá que ele está participando. Matheus, hoje ele é o responsável dos eventos aqui na Missão de São Paulo. Matheus, qual é a sua experiência, meu irmão, com esse chá? E seja bem-vindo. Bom dia, Elisângela. Bom dia a você, nosso telespectador. É muito gratificante, como a Vilma falou. É o meu segundo chá e é bonito perceber um processo de evangelização com fraternidade. Uma convivência saudável, porque a Canção Nova é chamada a evangelizar em todos os ambientes. Seja nos grandes eventos, como em Cachoeira Paulista, mas também num chá que nos leva a levar Deus para cada um daqueles que estão conosco. É isso mesmo. E eu, gente, estou no meio e não estou, não. Ela tem 23 anos de chá, ele tem dois e eu tenho dez. Pelo Clube da Evangelização, pelo Vocacional, como voluntário. E hoje aqui, graças a Deus, com vocês na TV Canção Nova. Quero dizer que é uma bênção, eu tenho esse chá no coração. Todos os missionários que passam por São Paulo trazem e fazem esta experiência. E quero dizer a vocês que é de Minas Gerais, Goiás, enfim, do Brasil inteiro, que também realizem esse tipo de evento aí na sua paróquia, na sua cidade, para ajudar o projeto da Emi Almas, porque vale a pena evangelizar com a Canção Nova. Muito obrigada, gente. Nós vamos ficando por aqui e à tarde nós seremos esse chá maravilhoso. Fiquem com Deus! Obrigada, Elisângela. Toda a equipe aí de São Paulo empenhada a esse chá beneficiente. Também quero falar, gente, da revista Canção Nova, para que tudo isso aconteça, né? Para que a evangelização chegue nos quatro cantos do mundo. Estamos lá em Moçambique, como você viu hoje. Nós precisamos da sua ajuda, da sua colaboração, você que é sócio da Canção Nova. E essa revista do mês de outubro está muito especial, viu, gente? Porque o Márcio Mendes vai estar explicando o conceito das duas medalhas de São Bento. E ele faz o convite a participar da ação em família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para que em família possamos revestir o nosso lar da proteção de Deus. Gente, para mais informações, entre no site clube.cansaonova.com e seja um colaborador, um sócio, bem feitor desta obra de evangelização. E desde já, Deus lhe pague. Muito obrigada. Bom, graças a Deus aqui o povo está participando. Eu vou ler algumas participações aqui das pessoas que estão falando como que elas fazem para não desperdiçar alimento. A Judete Guerra diz, bom dia, me chamo Judete e moro em Salvador e às vezes me chamo de Casquinha, porque aproveito tudo. Aqui tem sacolão e jogam muitas verduras fora e sempre que passo por lá, já levo uma sacola e trago coisas que dá para uma semana. Eu não tenho vergonha. O tomate faço polpa e sopa para minha filha. Faço muita economia com tudo isso. Olha, gente, que bacana. Obrigada pela sua dica, viu? A Grace Otílio diz, eu sempre bato no liquidificador aquilo que sobra com água e rego minhas plantinhas. Está vendo? Compostagem. Obrigada. A Marli Borim diz, bom dia. Uma dica bem simples para não desperdiçar a salada de folhas. Cada pessoa que temperar no seu prato. Assim, se sobrar, dá para guardar na geladeira para a próxima refeição. A salada temperada acaba queimada e se ficar temperada. Isso mesmo. Obrigada, Marli, também pela sua dica. E você vai mandando aí para nós o que você faz para que não aconteça o desperdício de alimento na sua casa. Manda para nós no arroba manhaviva ou também no facebook.com.br manhaviva. Pois é, gente, nós estamos falando aqui do desperdício de alimentos e a questão que nós vínhamos falando também, é quando a gente vê essas crianças, né, que só tem uma alimentação por dia, como que nós podemos também, em casa, buscar regrar a nossa alimentação também e até fazer uma planilha, né, assim, um projeto de como a mãe, a dona de casa, não, eu vou gastar isso, eu vou fazer isso. Como que deveria acontecer isso? Olha, eu acho que sim, a questão da alimentação doméstica, né, vai muito por questão cultural e de educação mesmo, de costume, de hábito, né, são as pessoas às vezes planejar a refeição da semana, às vezes um cardápio planejado para saber o que ela vai comprar no domingo, no sábado, na segunda-feira, para começar a semana que eu já planejado e não havia o desperdício. Isso já ajuda bastante, né, Alara, você tiver uma programação das refeições, o que é que tem que consumir e até o potencial de consumo da sua casa para você comprar, aquilo vai ser necessário em casa, né, padre? Não comprar alguma coisa, às vezes eu compro uma penca de banana no sábado e nem todo mundo gosta de banana em casa. Ou às vezes vai viajar no final de semana e aquilo vai perder. Eu sou do interior, né, sou de uma cidade do interior. E no interior a gente tem um costume que é que tem que fazer tudo com muita fartura. E às vezes a gente confunde a fartura com aquilo que é desnecessário. Antes, na minha cidade, a gente, por exemplo, comprava um porco para a família, matava e guardava na lata. Era uma maneira de conservar. Hoje, assim, que a gente mora na cidade, a gente tem o congelador e compra, mas a gente compra porções menores. Quando eu falo para minha mãe, às vezes, que eu vou no supermercado e compro um bife, compro duas maçãs, três bananas, ela fala, mas como você compra só isso? Mas é porque é uma questão do costume. A gente tem, às vezes, até vergonha de comprar uma fruta só, uma coisa só, mas é aquilo que a gente, às vezes, vai consumir. Se a gente compra uma diversidade maior, compra uma quantidade menor. Se a gente compra uma diversidade menor, aí se a gente compra uma quantidade maior. Já aproveitou para perguntar, Eulália, esse banco de alimentos, ele tem só em Belo Horizonte, em Minas Gerais ou também em outros lugares do Brasil, isso funciona? Não, existe, o programa de alimento, banco de alimentos, existe há 15 anos. Hoje, existem 218 bancos no Brasil inteiro. Aqui, em Belo Horizonte, nós temos o Banco de Alimentos da Prefeitura de Belo Horizonte, o Prodal, que é o do SEASA, e o Mesa Brasil, que é o do SESC. Mas a gente tem, na região metropolitana, outros seis bancos que fazem parte da rede metropolitana de bancos de alimentos. Em Minas Gerais, a gente também tem a rede leste de bancos de alimentos. E é interessante porque, quando a gente recebe, por exemplo, uma doação do supermercado, de uma quantidade muito grande, um arroz, um açúcar, um feijão que vai vencer daqui a dois dias, eles doam para a gente. A gente tem que escoar esse produto rápido, tem que ser consumido rápido. E aí, a gente partilha com esses outros bancos. Então, a gente atende várias outras pessoas, a gente aumenta a nossa rede de atendimento. Olha, nada se perde. Mais pessoas são beneficiadas. E, às vezes, o supermercado não vai ter condição de vender aquele produto em dois, três dias. Ou o sacolão, ou outro. Então, eles doam para a gente. Uma rede de solidariedade, né? Uma rede de solidariedade, exatamente. Padre, isso é cristianismo, né? Claro. A partilha. Os cristãos tinham tudo em comum, né? E viviam a alegria da partilha e comunhão, né? Até próprio Jesus falou, né? Os discípulos na modificação dos pães, né? Dá-lhes vós mesmos de comer. Nós só temos um pouquinho de pão, né? Cinco pães e dois peixes, né? Mas ele pediu a Deus que pudesse realizar sempre mais a vivência fraterna da misericórdia. E, por sinal também, talvez aqueles que estavam com seus borneis cheios de alimento, né? Vendo a situação toda, pode ser que esse milagre aconteceu na partilha e comunhão. Porque muitas pessoas viviam em individualismo. E ali, vendo Jesus, que partilhou o pouco que tinha, as pessoas abriram o coração para sobrar tantos cestos. Ô, padre, a gente vê também vários movimentos, né? Da igreja, que fazem esse trabalho também de partilha concreta, né? Sim. Quais são esses movimentos, padre? Então, acho que o que mais marca são os vicentinos, né? Que eles arrecadam os alimentos e distribuem para as famílias, né? Na solidariedade com a igreja, né? O padre pede, ou muitas pessoas passam de casa em casa pedindo alimento, né? Que eles montam uma cesta básica para trazer, pelo menos, a dignidade para as pessoas, né? É muito bonito a gente ver muitos relatos que pessoas que receberam a cesta quando eram pequenos, né? E teram bem na vida ou buscaram dignidade, hoje também contribuem, né? Com gratidão, falando, olha, minha mãe buscava a cesta e a gente não tinha nada. E hoje nós temos um pouco para compartilhar com aqueles que não têm. Foi plantada ali uma sementinha e essa semente frutificou, né? É sempre assim na solidariedade, é sempre assim na doação. Às vezes, eu gosto muito de uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que ela fala assim, que o que eu faço pode parecer uma gota em meio ao oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. Então, às vezes, é que a gente tem um pouquinho só para doar, mas aquilo quando se junta com mais e mais e mais pessoas, às vezes, no nosso bairro, às vezes, a gente vem dizer missão, eu vou ser missionário, eu quero fazer isso numa coisa muito distante, mas, às vezes, o nosso bairro, na nossa rua, é capaz da gente formar essa rede e ajudar, às vezes, no nosso próprio bairro. É, e a questão, igual o padre falou, a questão do exemplo, às vezes, o milagre parte do exemplo, né, padre? Então, quando os apóstolos e Cristo compartilharam aquele pouco, pouco pão que tinha, o pouco do peixe que tinha, é o que o senhor falou, às vezes, outros viram e foram seguindo o exemplo e aquilo se multiplicou como se fosse um milagre. E todo mundo pode fazer isso, muitas vezes, as pessoas nos ligam lá perguntando, como é que eu posso ajudar? Ah, sobra comida aqui em casa, eu posso levar até o banco e doar? Não precisa, você pode doar para alguém que está passando fome ali perto, você pode usar a ferramenta da igreja que está ali para ajudar a distribuir isso e fazer isso de forma consciente, de forma correta, que também é importante. A gente estava comentando aqui que a doação também tem que ser feita de forma consciente, de forma pensada. Às vezes, a gente vê hoje planejada. Às vezes, a gente vê hoje na SEASA, muitas pessoas vão lá pedindo doações, né, diretas, às vezes, para o comerciante, para o lojista. O lojista fica com receio de fazer aquela doação para saber se aquilo é legítimo, se quem está pedindo realmente precisa. E o que ele vai doar não é simplesmente transferir o desperdício de lugar. Então, às vezes, ele vai doar muita batata para alguém que não tem condição de distribuir aquilo entre as pessoas, por questão até de logística mesmo, né, e vai acabar perdendo em outro lugar. Então, a nossa grande preocupação como ferramentas hoje para evitar o desperdício e fazer com que esse alimento chegue em quem precisa é fazer de forma correta. É o controle muito grande que a gente tem. Então, a gente dê exatamente a quantidade necessária para aquela semana, para aquela instituição, que vai atender 100 pessoas, 200 pessoas, até 1.000 pessoas, 10 pessoas. Então, cada um recebe o que precisa. Faz lá o planejamento, né? A nutricionista, ela calcula lá quanto daquele alimento que cada pessoa precisa. As instituições mandam para nós as listas atualizadas dos beneficiários, que às vezes oscila, né? Então, elas mandam para a gente e a gente manda exatamente a quantia necessária para aquela instituição. Desse jeito, a gente aproveita mais também, porque aí a gente pode distribuir para mais gente, pode beneficiar mais gente. Eu acho que tem um ponto importante, porque, de vez em quando, baixo na porta da gente uma pessoa pedindo alguma coisa. E a gente fecha o coração, né? Eu tenho um exemplo muito bonito. A gente tem medo, né, padre? De doar ou até mesmo abrir a porta, né? E uma vez eu estava na paróquia e chegou uma pessoa falando, Padre, estou passando por necessidade, você não tem alguma coisa para me dar? Eu preciso de 30 reais. Aí eu pensei, falei assim, olha, morava num lugar que passava muitas pessoas pedindo, né? E a gente sempre tem aqueles que são sérios, outros que não, né? Que gastam com outras coisas. Mas eu falei, olha, vou fazer a minha parte. Se fosse Jesus Cristo, o que ele ia fazer? Arrumei um pouquinho da cesta para ela, dei os 30 reais. Uma pessoa falou assim, ah, padre, essa pessoa vai gastar esse dinheiro com outra coisa. Eu disse, olha, não é problema meu, mas a consciência minha está tranquila. Aí eu disse, ô, padre, depois eu volto e vou te dar o dinheiro que você me emprestou. Eu falei, tudo bem. Aí passou uma semana, duas semanas, três semanas. Depois encontrei uma cartinha com uns 30 reais. Falando assim, padre, essa ajuda me deu muita esperança. Eu retorno esse dinheiro porque o senhor pode ajudar mais alguém. Falei que bacana. Meu Deus, gente, olha que lindo. E com essa reflexão, nós vamos para o rápido intervalo e já já voltamos falando sobre despediço de alimento. Até já. Manhã viva de volta. Estamos falando sobre despediço de alimento. Mas antes eu quero falar para você, você que é porta a porta, evangelizador porta a porta. Se você fazer o seu pedido de 450 reais até 649 reais, você vai estar ganhando aqui, gente, um prato decorativo de Nossa Senhora Aparecida. Neste mês de outubro, né, nós celebramos Nossa Senhora Aparecida. Então é um presente da Canção Nova para você. Você que ainda não conhece como ser um evangelizador porta a porta, é você ser um revendedor dos produtos da Canção Nova. Para mais informações, você pode entrar no site portaaporta.cancionova.com. Portaporta.cancionova.com. E eu estou aqui agora na cozinha, estou com a Eliane, bem-vinda Eliane, que vai estar nos ensinando, gente, a fazer uma salada da casca da abóbora. Muitas vezes nós tiramos a casca para fazer a abóbora refogada, né Eliane, e jogamos a casca fora. Então para reaproveitar os alimentos, né Eliane, qual que é a dica que você dá então para nós? Bem, gente, em primeiro lugar, a salada, assim, né, nós temos que higienizar bem. Como esses produtos nós estamos, né, aproveitando coisas que seriam desperdiçadas. Então você até aqui, ó, isso aqui seria... Pimentão. O pimentão, com uma pequena falha aqui que as pessoas, algumas, não todas, né, podem não aproveitar, a gente aproveita, né. E a moranga é um legume que a gente aproveita total, 100%. A casca, né, a massa e as sementes que a gente pode estar assando, a semente aproveitando. Aqui nós vamos ralar aqui para mostrar como que a gente vai fazer. Vai ralar a casca. Vai ralar a casca bem leitinho. Depois de higienizado, né. É, está todo higienizado, esse material está todo higienizado, né. E é importante dizer também que o alimento tem que ser higienizado sem cortar. Bom, no caso, essa aqui não poderia eu estar higienizando. Se você conseguir um pedaço desse, está bom, mas você não pode higienizar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar de outra forma. Podemos cortar, entendeu, em pedacinhos e cozinhar, congelar. Aí dessa forma nós podemos fazer bolo, podemos fazer pão. Com a casca? Com a casca. Fazer bolo, fazer pão. Com a casca, você pode cozinhar. Você primeiro de cortar em pedaço. Você é super criativa. Lá no banco de alimentos ela não deixa estragar nada. Ela aproveita tudo, inventa altas receitas com a casca, com a semente. Semente vira petisco, tudo, nada se perde. Depois de toarradinho, põe ali um salzinho, né. Fica excelente. Chama vira pevides. É. Então, mas que dicas que você dá? O que você pode fazer com essa casca? Aqui, no caso, aqui nós vamos fazer isso aqui. Aí, não vai comer salada todo dia. Aham. Ninguém quer. Então, só se tiver de dieta. Só se tiver de dieta. Então, o que nós vamos cozinhar com casca? A gente pode refogar também, normal. Ao invés de cascar, que dá muito trabalho, entendeu? É porque ela é bem dura, né, essa abóbora? Aí nós podemos cozinhar com casca, entendeu? E aproveitar, fazer a salada com ela mais inteira, fazer o refogado. Fazer uma sopa, né? Uma sopa, entendeu? Podemos cozinhar ela, congelar, entendeu? Com a casca. Nós podemos fazer suco, entendeu? Tem um suco feito com leite, né? Tipo uma vitamina que nós fazemos lá no banco, servimos para as crianças. É feito com a casca. Fazemos bolo com a moranga também, cozida com a casca. Aproveitamos tudo assim. Não tiramos nada dela. Então, acho que isso aumenta também o valor nutricional da refeição. Às vezes, a maior parte das vitaminas está na casca dos alimentos. E nós jogamos fora. E nós jogamos fora. Então, você está deixando parte daquilo que seria bom para a sua saúde e no progêncio. E é como ela falou, né? Para as crianças, isso é muito bom, porque as crianças vão ver assim, ah, eu não quero comer. Vai ver salada, vai ver refogado. Mas se fizer um bolo, vai comer. É uma falta de fredo, as crianças comerem legumes, ter acesso a esse tipo de alimento. Porque muitas vezes não gostam por preconceito. Os próprios adultos não acreditam que é feito de moranga com casca. Entendeu? Aí, o que nós vamos fazer? Vamos jogar fora? Não. Aqui nós podemos cozinhar, né? Congelamos. Aí, podemos ter várias formas disso. Pode fazer uma sopa, bater, né? Sopa, bater, entendeu? Muita coisa dá para se fazer. A gente faz o suco e fala para as crianças. Tem que beber. Depois a gente fala do que é. Aí, elas provam, experimentam. Aí, elas falam, nossa, que gostoso. Aí, quando você fala, é suco de pimentão. Ah! Elas falam, nossa, eu não acredito. Um suco de pimentão. Um suco de pimentão com limão. Fica delicioso. E a verdinha, colorido. Elas gostam muito de coisas coloridas. Então, lá no banco, vocês também têm esse atendimento com as crianças. Sim, a gente ensina para elas como que elas não desperdiçam e como que é a relação delas com o alimento. Porque, às vezes, as crianças não sabem, hoje, principalmente na cidade, como que é feita a produção, como que come aquele alimento. E as mães, às vezes, de primeira, a criança não quer experimentar aquilo, mas a gente tem um teatro, por exemplo, que trabalha junto com elas, um lúdico, né? Tem a Super Nutri, que ela vai lá e ensina eles como se fosse um super-herói, combatendo o desperdício, combatendo a fome. Então, tudo isso a gente ensina desde pequena a elas a darem esse valor para o alimento. Olha, gente, que bacana, hein? O trabalho de vocês é muito bonito. Aí, aqui, vamos deixar assim, né? Aí, o que acontece? Agora, nós vamos dar só uma refogada, porque ela é dura. Entendeu? Mas não vamos cozinhar. Vamos, né, popularmente dizendo, vamos dar um susto nela. Vai dar só um sustinho. Só um sustinho. Vou colocar aqui, ó. Para eles, já para a salada, né? Já para a salada. Então, aqui, além da casca da abóbora... Vai uma colher de azeite. Vai uma colher de azeite. Só aqui. Aí, você vai usar também a cebola, a cebolinha, a salsinha. Mas aí, isso aqui, tudo, como eu falei, está tudo higienizado, muito bem lavadinho. Entendeu? Isso aqui vai tudo cru. Entendeu? Nós vamos dar só uma... É só na casca, porque ela é mais durinha, né? Isso. É importante a gente falar também que a gente está na semana de alimentação saudável. Quanto mais a gente puder optar pelos alimentos sem processar, sem cozinhar, sem fritar, sem comer eles. Do jeito que eles vieram da terra, eles têm mais vida. Então, eles também têm mais propriedades nutricionais, mais vitaminas para o nosso corpo. O nosso corpo absorve melhor. Por que, né? Porque hoje a população está mais doente, obesa, né? Porque a gente está comendo, né? Comendo muitas coisas, frituras, muito fast food. E paramos de comer essas coisas que são tão saudáveis, né? Às vezes, ah, porque dá trabalho para fazer, não dá tempo. Ah, não tem o tempo de fazer, não tem o tempo de preparar. Hoje em dia, a gente tem as pessoas que fazem as marmitas e aí elas preparam... Tem só um dia da semana para cozinhar, elas preparam o alimento da semana inteira e congelam. Esses alimentos mesmo, né? Frescos. É muito importante a gente se preocupar com isso. Pode pegar um dia, um final de semana, já cozinhar, né? Guardar já congeladinho na geladeira. Durante a semana, vai pegando, né? Deixa meio pré-cozido. E colocar amor também, né? É, ué. Quem gosta de cozinhar, fazer com amor para a família, é um momento de cuidado também daqueles que a gente ama, da gente mesmo, cuidado com a gente mesmo, da gente se amar. Um amor a nós mesmos, aos outros, né? Até um arroz que faz a mais, pode congelar e depois colocar uma ervilha, colocar uma coisa, né? Usar da criatividade. Vini vai falar do pão aqui, por exemplo, às vezes a gente compra um monte de pão, achando que todo mundo vai querer e não quer. Sabia que se a gente congela o pão, depois a gente bota no forno e aquece, ele fica como se fosse saído do forno. A minha mãe faz isso. Quando ela fazia muito pão, congelava, tirava, colocava no forno, parecia que acabou de sair do... Assim, tinha feito? Não parece? Nós aqui, nós temos aqui na casa de missão, muitos eventos, né? E às vezes acabou sobrando muito arroz, então nós congelamos esse arroz. E nós sabemos que tem uma família, algumas famílias aqui perto de nós, que passam dificuldade, passam fome e necessidade. E nós oferecemos, vocês querem? Né? A família que a mulher tem uns 5, 6 filhos, então assim, elas gastam 5 quilos de arroz por semana, porque é almoço e janta para 5 filhos, 6 filhos, mais o marido, que homem come mais que mulher, não é? Desculpe aí vocês homens, mas não é verdade. O homem tem essa necessidade de comer mais. Então, o que acontece? A gente ofereceu, até o marido veio buscar, né? A tapau é cheia de arroz, com alegria, e a gente viu, né? Não ficou aí perdendo, estragando a comida, né? Aí tem um detalhe importante quando for fazer isso, Rosco, que Lili gosta muito de falar para a gente, né, Lili? Lili. Que é o cuidado na preparação dos alimentos, higienizar as boas práticas na hora da manipulação do alimento, porque quando a gente está falando de alimento, a gente tem um risco de contaminação muito grande. Então, o preparo tem que ser muito bem higienizado para a gente não fazer mais mal do que bem. Bactéria, fungos, né? Isso. Olha, mas aqui nas redes sociais tem gente querendo saber do suco de pimentão. Olha, pode ligar lá para a gente depois. A Lili vai ter que fazer, tem que ensinar, como que você faz, Lili? A gente... O suco de pimentão, o Lali vai ter que te explicar. Ixi, eu já vou para outra. Não tem segredo, é só bater o pimentão com água e limão, coar e servir o suco geladinho. Olha, gente, que delícia nesse verão, nesse calorão, hein? É muito bom. Vamos experimentar, viu, gente? Tá, só bater. Um pimentão? Um pimentão, uma meia fatia de limão e coa e adoça a gosto, né? Quem gosta de suco mais... Geladinho, hein? Geladinho, nesse calorão que tem feito, né? É super refrescante. E o pimentão tem benefícios, né? Sim, muito, muitas vitaminas, né? Muitas vitaminas. Então vamos lá continuar aqui com a Lili, como diz a Eulália. Lili agora. Eu não deixo ela de Eliane. É carinhoso. Carinhoso. Aí tem a cenoura também, tá vendo? Nós aproveitamos ela com casca. Aí, como essa daqui já tá feia, entendeu? Tá assim, escura, aí eu não acho bom a gente aproveitar. Olha, tá queimando aqui já. Olha, esse fogo aí, ele é rápido, hein? É rápido, né? Tô vendo, peraí. Põe um pouquinho de água. Um pouquinho de água. Daqui a pouquinho já... Cozinha é um bom também, né? Porque tem gente que tem uma pitadinha e transforma a comida, né? É uma arte. Você gosta de cozinhar, padre? Eu gosto. Puxa, um pouquinho. O padre vai ter que vir aqui no manhã e vir fazer um prato especial. Ai, nos convide nesse dia. Tá convocado, hein, padre? Aqui eu já vou começar a montar. Pode aproveitar os alimentos. Tá vendo? Já vou ralar, limper aqui um pedacinho dela. Pra gente aproveitar. Aí essa casca realmente não dá pra aproveitar. Mas quando ela tá bonita, né? Sem machucar, nem nada. Nós aproveitamos, fazemos suco, fazemos bolo. Suco também? Suco, bolo. Tudo eu faço lá. O bolo de cenoura com chocolate é bom, né? Ai, meu Deus do céu. É, fazemos tudo lá. Essas coisas aproveitamos tudo. A criançada deve comer até, né? Isso aí não desperdiça, né? É, não desperdiça. E a gente faz pizza, bota cenoura com frango em cima do biscoito, os meninos adoram. Nossa, gente. Não, o bolo que cheira, que eu faço lá, que todo mundo ama, entendeu? Quando eu faço é o bolo de banana com casca. Nossa, o pessoal do endói dá lá com o bolo lá, por causa do cheiro. Se você joga a casa, menina, eu tô fortinha assim, você acha que por quê? Passa bem, né? Não, é terrível, porque dá 10 horas da manhã, essa moça começa a fazer as coisas e o cheiro invade o meu escritório e eu fico, ai meu Deus, e agora eu já tô com fome. É 10 e meia, eu já tô com fome de almoço. Vou ter que comer, né? Eu não faço esse sacrifício, né? Eu sou aprovadora oficial da receita. Ela aí, eu falo assim, o que você tá fazendo? Aí eu falo assim, bolo, torta. Hum, delícia. De vez em quando você vai ajudar ela na cozinha também, põe a mão na massa? Ela não gosta muito porque os meus cabelos, né? Aí ela gosta que eu fico lá só pra experimentar. Aí eu chego, me dá um pedacinho só pra eu provar. Eu fico pedindo assim. E você, Ricardo, no instituto, você só coordena ou põe a mão na massa? Não, lá eu mais coordena. É? Não, mas eu gosto de cozinhar também. É? Gosto de cozinhar também, mas lá não tem espaço não. Lá tem muita mulher que já cozinha, ela também não deixa entrar na cozinha não. Não deixa o homem entrar não? Não deixa não. Ah, meu Deus do céu. Elas cozinham bem lá também. Então vocês vão ter que voltar aqui no Manhã Viva e ensinar a cozinhar. Bem. Aí então aqui, ó, tô esquecendo de tomate, eu vou colocar um tomate aqui. Mas já tá tudo picadinho aqui, nós vamos só montar, entendeu? Lembra-se um vinagrete, entendeu? Que é bastante irmão. Que é o bolo da casca de banana, né? Nossa, às vezes joga a casca fora, às vezes. Você sabe que é importante ter essas receitas? Porque muitas frutas, muitos legumes que você não usa naturalmente, quando estão bonitos, eles são melhores pras receitas quando eles estão feios. É verdade. A banana, quando ela vai ficando mais escura, mais preta, tá super docinha. Tá super, pra fazer o bolo, a melhor banana é essa. É verdade. E até o açúcar que a gente coloca. A caturra, né? Você não precisa nem colocar açúcar. Você vai colocar na caturra, que ela vai escurecendo, ela tem um brix muito mais alto, o açúcar dela tá muito mais estalientado. Então, pra você fazer o bolo, tem que ser essa banana. E não a banana nova. É o açúcar natural da fruta, né? É interessante que a pastoral da criança utiliza esses artifícios, né? Fazendo aquela farinha com a casca de ovo, com a casca de banana, né? Quantas crianças saíram da desnutrição com essa farinha, né? Por causa disso, graças à pastoral da criança, né? Dentro da igreja, que também pode mostrar esse sinal de comunhão e partida. É, e quantas crianças que foram beneficiadas, são beneficiadas com esse trabalho da pastoral da criança, né? E tantas outras, né? Que fazem tanto sentido a solidariedade acontecer, né? É verdade. Eu tô vendo aqui, né? Que a Lili, gente, ela tá cortando o tomate com tudo. Ela não tirou... Tem gente que tira a casca. Não. Tem gente que tira a semente. Eu não tiro nada. Ela não tirou nada. Não, eu não tiro nada. Tudo vai aproveitar. Quando eu faço polpa também... A polpa também, você aproveita, né? Quando eu faço polpa também, eu faço dessa forma. Depois eu não couro, entendeu? Você não couro? Não couro. Cozinho, vai cozinhando, cozinhando. Você aproveita tudo? Eu aproveito tudo. É o aproveitamento integral do alimento, né? Não joga nada fora. Nada, nada. Só mesmo, né? Tirar os estragados, os estragamentos. É só aquilo que não tem jeito. É só aquilo que não dá pra aproveitar mesmo, né? É, exato. Então, ela já ralou a cenoura, o tomate. Agora, o que mais que você vai acrescentar aí? Agora, nós vamos colocar a cebola. Agora é só acrescentar. Uma cebola bem picadinha. É, cebola picadinha. O bolo de banana, agora fiquei curiosa. Você coloca, bate a banana inteira? Isso. O que que eu faço? Eu... Como a gente tem muito problema com criança, às vezes, lá, com problema de lactose, entendeu? Aí, eu faço o bolo. Eu coloco aquelas bananas bem, que geralmente lavam muitas bananas macias, assim, né? Elas estão com a casca escura, mas estão boas por dentro. Então, eu bato elas direto numa batedeira. Eu não bato no liquidificador. Eu gosto de ir na batedeira. Faço aquele... Sabe? Aquele bingau, aquela polpa ali de banana. Entendeu? Aí, ela umedece, né? Ela fica húmida, né? Humildadinha. Então, não precisa de... Eu não coloco leite, nenhum outro suco. Eu acrescento, o que tem que acrescentar aqui é o ovo, né? A farinha. A farinha. Óleo. O que eu uso lá, nós usamos lá, é óleo. Aqui eu coloquei o pimentão. Bom, pra quem tem intolerância à lactose, né? É. Que não vai leite, né? Aqui, continuando aqui, ó. O pimentão. Tá bonita, olha. Toda bem colorida. A salada é colorida, né? Foi. Pra esse calor agora? É. Entendeu? Aí, a cebolinha só assim, eu vou colocar daqui a pouco. Agora, nós vamos... Só dizer, Rose, no pimentão tem que tirar aquela partezinha branca e a semente, senão amarga, viu? Ela é que gera, né? Essa é a dica aí. Ah, assim pro suco, né? Isso. Lembrar de tirar a parte branca, viu, gente? Senão vai ficar amargo o suco. Tá vendo? É muito simples aqui, olha. E também com essa casca dá pra fazer uma farofinha, né? Dá. Vai fazer muita coisa. Ela faz um virado de ovo com isso, menina. A gente começa a pensar em outras coisas. Faz ela mais sequinha, põe uma farinha aqui, meu filho, ó. É uma... Ó, gente, dá pra fazer assim uma abóbora. Depois você joga ali um ovo, põe um pouquinho de farinha. Nossa. Fica sensacional. Ah. É o jeitinho mineiro, né? O pessoal de outros estados aí tão vendo, né? A cozinha mineira é muito criativa. A cozinha mineira, eu acho que mundialmente é mais reconhecida, né? Lá, né, nós recomendamos pouco o sal também. Cuidado com o sal aí. Val. Quem tem problema de pressão alta, retenção de líquido. A gente briga comigo, não, mas cadê o sal? Pra você não ser. Não sei o sal não, gente. Lá a gente tem uma hortinha que a gente também tem muitas plantas condimentárias. Então tem a salsinha, tem a cebolinha, tudo isso veio da horta. Tempero natural, né? É. Aí isso a gente consegue diminuir um pouco do sal. Ô, Lili, segura aí, ó. A gente vai terminar essa salada no próximo bloco, viu? Fica ligadinha aí, até já. Estamos de volta com o Manhã Viva. Isso é um bate-papo gostoso aqui na cozinha, mesmo no intervalo, viu, gente? E você que já anotou aqui a receita da salada? Vamos terminar agora, né, Lili? É. O que que falta na nossa receita? Falta o limão. O que que nós vamos fazer agora? Limão e azeite. Vamos relembrar quem tá lá em casa, que ligou agora, ó, dona de casa, ai, deixa eu ver o arroz, e perdeu a receita. Então, o que que a Lili fez? Ela deu uma refogadinha rápida na casca da abóbora, né, que ela é dura. Depois, ela picou o tomate, ralou a cenoura, já tinha ali uma cebola picadinha, ela já colocou aqui, tá bom? E agora vai terminar com outros ingredientes. Vou colocar aqui o suco de limão. Quem tiver vinagre, mas o limão é muito melhor que a gente faz qualquer coisa. É mais saboroso o limão, né? É. E lembrando, hein, gente, essa salada que já é temperada, tem que comer toda. Exato, é isso mesmo. Pra não desperdiçar. Então, é bom até fazer a quantidade certa, né, Lili? E pedir pra fazer menos, que é a quantidade que eu trouxe, porque essa salada, ela rende, né? Não sobra, né? Não. Que é bom demais. É bom. Então, você tá usando quantos limões aí? Três. Três sucos de limão. Nossa, gente, ó, um sucão, hein? É interessante que o pessoal fala em casa, né? A comida é comida francesa, Resteau D'Onté, que sobrou, mas isso não é vergonhoso. É, que sobrou, né? Eu acho que não é vergonhoso. Não, é aproveitar. A consciência daquilo que é partilha e não desperdiçar, né? A minha mãe também, ela é muito criativa na cozinha, tá assistindo aí, viu? Um beijo, mãe. Às vezes sobra carne, sobra alguma coisa, ela congela, aí depois ela tira aquilo, ela reaproveita, faz um novo tempero, faz uma farofinha, né? Incrementa com alguma coisa, reinventa. E aí, parece uma comida nova de novo. Aí nós vamos colocar aqui. Aí coloca agora o suco de limão. Vamos colocar o suco de limão, tu acha que é muito, porque esse limão tá grande. Esse é um vinagrete bem diferente, hein, gente? É verdade, hein? Pra fazer um churrasco, fica bom. Fazer um churrasco diferente, né? É, um churrasco bacana pro churrasco. Pode até colocar isso aqui do pãozinho. Vou colocar menos. Aproveita, gente. A brusqueta que o senhor gosta de fazer, pode colocar isso aí na brusqueta de assado. E o azeite. Agora azeite. Coloca o azeite. Hum, bastante azeite. Bastante azeite. Agora nós vamos finalizar com a cebolinha e salsinha. Esse é o jeitinho menino, né? Cebolinha e salsinha não pode faltar. Não pode faltar. Sempre os úteis, o senhor vende. É sempre pra enfeitar. É o cheiro verde, né? É, é sempre pra enfeitar, né? Que dá, assim, um gostinho muito bom na comida, né? E rende, viu, gente? Vocês viram? Eu coloquei um tomate, meia cenoura, uma cebola, né? E você vê que não dá tanto trabalho, né? Olha, o Lili, a gente vê aqui uma alface. O que é uma dica que você dá pra reaproveitar, assim, pra cuidar da alface? Porque a alface é uma coisa tão delicada. Você fica, às vezes, lá na geladeira, ela já fica preta. O que você dá uma dica pra nós? Eu faço o seguinte, eu lavo ela bem lavadinha, entendeu? Deixa escorrer um pouquinho, não deixa ela ressecar, ressecando. E coloco dentro de uma vasilha tampada, entendeu? Fecho ali, vedo, evito o ar, entendeu? Ela dura uns cinco dias a mais, entendeu? Bem sequinha. Bem sequinha, entendeu? Você pode lavar, deixar ela úmida, né? Não vai deixando com água, só úmida. Aí você tampa dentro de uma vasilha prática, ou até mesmo um saquinho bem vedadinho, entendeu? Você pode colocar o alface, conserva bastante tempo, a cebolinha, a salsinha. Dessa forma, eu conservo muito tempo. E quem, muitas vezes, em casa, não tem o costume de tapar ela, mas coloca no próprio saquinho do sacolão, né? Isso atrapalha, estraga, entendeu? É melhor lavar, colocar numa vasilha e fechar, vedar bem. Isso. Mas aproveita o pote de sorvete, aproveita outras coisas, recicla aquelas coisas que você compra no supermercado, também faz pote. Guarda, faz de tapar o época, guarda, não precisa comprar outra. Outro dia eu aprendi uma coisa que sobrou lá em casa o alface, né? Tinha outras verduras. Aí uma pessoa falou assim, vai, padre, faça um refogado com o alface. Mas ficou delicioso, igual aquele susto que a senhora deu aí na casca da abóbora, né? Aí eu coloquei um pouquinho de azeite, alho e tal, e colocamos um pouco de tomate. E nós virou uma outra coisa. E é gostoso o alface refogado. É que a gente não tem costume de comer, né? É, também não sabia. Ele não pode deixar ele murchar assim, não, né? É como faz a couve, dá aquela... Só faz, não é tira, né? É um susto, né? Então é muito nutritivo também. Então a dica que você dá, não chegar... Às vezes chega em casa já com o saco, só coloca na geladeira, né? É, mas não, eu não aconselo não. E isso vai estragar a comida. Com certeza, porque tá lá, né? Já tá exposto, né? Às vezes ele já vem assim, de tanto ficar lá exposto, já tá ressecado. Mexido, né? É, mexido, né? É bom higienizar, né? Não, você tem que guardar ele limpinho, sem higienizar. Ah, tá. Entendeu? Porque o cloreto... Passa por água só. É, o cloreto ali, ele vai queimar as folhas, né? Então não vai resolver. Tem que lavar bem lavadinho, guardar... Só com água? Só com água. Só com água. É, na hora que você for consumir, é que a gente higieniza. Entendi. E que dica que você dá pra higienizar bem os legumes? Bom, aqui não falei. Os legumes todos, eles não podem estar cortados, entendeu? Tá cortado, que nem esse daqui, ó, não dá pra aproveitar, assim. Então vamos fazer um refogado, que aí ferventa, cozinha, não tem perigo. Né? Mas eles têm que estar todos inteirinhos, assim, ó. Não pode estar cortado. Ah, vou tirar essa ponta e vou higienizar. Não pode. E depois que a gente limpa tudo. Entendeu? E você usa o que pra limpar, higienizar? Água sanitária. Água sanitária. Um litro de água, uma colher de sopa, entendeu? De água sanitária. É importante dizer também que tem que estar sempre lendo o rótulo, porque não são todas as que estão apropriadas pra uso, né? Pra higienização. Tem umas que é só pra limpeza e tem umas que é só pra limpeza. Tem umas que são muito fortes, né? Isso. Então tem que estar sempre lá no rótulozinho, tem que estar lendo lá, dar lá as dicas, né? Algumas também têm proporções diferentes, essa proporção é que eu uso lá, mas tem algumas que é necessário que se leia porque tem proporções diferentes, o rótulo diferente. Então, mas aí você só, você deixa ela lá de molho na água ou não? Deixa de molho na água, deixa dez minutos. Dez minutinhos. É, depois a gente enche a água na água filtrada. Água filtrada, seca bem e deixa frio. Tem um pessoal que usa até vinagre também, né? E deixa um pouquinho, depois tira o vinagre, né? O vinagre também higieniza? Não, não higieniza, não. Eu gosto de usar muito o vinagre pra essas, igual o couve-flor, o brócolis, né? Ele tem o que solta uns porozinhos, umas coisas escuras que eles têm ali, né? Aí você higieniza ali com aquele vinagre ali, não é higienizar, né? Depois que solta aquilo, as coisas, depois é que se higieniza. Eles falam também que o bicarbonato vai ficar verdinho, né? É, tem vários truquezinhos, né? Que as pessoas vão usando. E na opinião de vocês também, quero perguntar, o que vocês veem que faltam, né? É pra mudar a mentalidade das pessoas em relação ao desperdício de alimento. Eu acho que a gente precisa parar um pouco na nossa vida corrida, no nosso dia a dia, pra refletir. É aquilo que a gente falou no início do programa, né? A gente tem tão pouco tempo pra interiorizar, pra pensar da nossa vida, naquilo que é bom pra nós e naquilo que é bom pro outro, que aí o primeiro passo, eu acho que é dar uma paradinha. Tirar um tempo no nosso dia a dia corrido pra pensar e refletir sobre as nossas atitudes, pra pensar e refletir sobre aquilo que a gente come, pra pensar e refletir sobre aquilo que a gente faz pro outro. Eu acho que é o primeiro passo. Essa questão da consciência, né? Do que representa o alimento pro mundo hoje é muito importante. Se você pensar, é um estudo da FAO, né? Da Nações Unidas já mostrou o seguinte, que até 2030, o desperdício de alimento tem que ser reduzido em pelo menos 50% pra que a gente chegue em 2050 com alimento suficiente pra população mundial. Então a realidade que a gente viu daquelas crianças na África, hoje, na reportagem, né? Do missionário, pode ser a realidade de todo mundo em 2050. Porque hoje a comida é abundante. Mas em 2050, pelo estudo, já foi feito pelo crescimento populacional, se você não evitar o desperdício, claro, né? Se a consciência não estiver na cabeça de cada um, aí o alimento não vai ser suficiente mais pra alimentar a população do mundo. A fome vai se alastrar de uma forma que não tem volta mais. Então essa é uma preocupação hoje mundial de reduzir o desperdício de alimento até 2030 pra que a gente consiga reverter esse quadro que tá programado pra 2050 de fome no mundo. Então a gente tem que ter noção do que que falta pra gente. Eu brinco muito assim, que ninguém sente falta, ninguém dá valor pra água, ninguém dá valor pra luz em casa. Isso é uma coisa normal que você tem que ver. Mas quando acaba, aquele desespero pra tomar banho, pra poder ver uma televisão, então, assim, pensa o que seria de você 2, 3 dias sem comida em casa. O que isso vai representar pra você e o que se presenta hoje pra 14 milhões de pessoas no Brasil hoje que passam fome. Não é que estão desnutridas, não. Passam fome. É fome mesmo. Sem considerar os outros milhares desnutridos que existem. Acho que é importante a gente perceber esses movimentos que nós tivemos aí, aquela greve dos caminhoneiros que deu tanto pano pra manga, alimentos faltando, pessoas passando por necessidade. Mas, talvez, a gente percebe que, quando você não passa fome, você não vê o olhar do outro, né, que estende a mão, né. Tem muita gente vivendo de migalhas. Isso é vergonhoso pro nosso Brasil tão rico, né, e nosso planeta tão rico em tantas coisas. Então, se não existir a solidariedade, nós vamos pagar um preço muito caro. Muito alto, né. Muito caro. Será porque que Jesus ensinava a gente a fazer jejum, né? É verdade. Eu acho que ali ensinava a gente a gente parar e ver aquilo que nos falta, e aí a gente, talvez, se compadecer mais do outro, né. Porque na hora que a gente está... Os ensinamentos não são à toa, né. A gente está jejuando, a gente fala, poxa, como faz falta um alimento. Mas, também, eu consigo sobreviver um tempo sem ele. E, às vezes, se eu abrir, abdicar de alguma coisa, de um alimento... E pensar no outro, né, de um bel prazer, do meu... Ah, eu gosto de comer isso, não sei o quê. Mas e o outro? Pensar naquele que não tem nada. O básico não é o básico. E hoje, quem menos tem, a gente vê que é quem mais doa, né, Padre? A gente faz um evento todo final de ano, em diversos supermercados aqui, em Belo Horizonte, em Contagem, na região metropolitana, os bancos se unem. E a gente faz um evento nos supermercados, onde a gente pede explicitamente doação de alimento para as pessoas que estão ali. A gente vê que, às vezes, entra uma pessoa que tem condição... Eu vi essa situação, eu sou comigo, um rapaz entrou, nós apresentamos para ele o programa, só a gente sou de doação de alimento, tudo que você doar aqui agora, você está para quem não tem nada. Ele voltou com duas latas de sardinha. Uma para ele e a outra ele doou. Então, assim, a gente vê a situação dele, a situação mais complicada, ele comprou duas latas de sardinha. Uma para ele, essa aqui para mim, essa aqui eu estou dando para vocês, para quem precisa mais. Eu aproveito, Ricardo, que você está falando, e como que funciona lá no Instituto SEASA Minas, que é aqui em Belo Horizonte, que vocês vivem esse processo de receber alimentos, vocês recebem e doam também. Como que é feito esse processo? É, então, o que a gente faz, nós somos uma ponte, né, assim como todos os bancos, entre quem quer doar, quem tem abundância, quem tem um alimento que não tem mais valor comercial, a gente vive isso muito da SEASA. A SEASA hoje é o segundo maior centro de abastecimento do Brasil, a SEASA de Minas. Então, ali dentro, hoje, rodam 70% dos alimentos que passam em Minas Gerais, vão passar dentro da SEASA. Ele se descarta por mês na faixa de um milhão de quilos de comida. Meu Deus! É, um milhão de quilos de comida que são descartados, não porque estão podros ou porque estão estragados, não. É porque já não tem mais valor comercial. É essa cenoura que ficou feia, é a batata que começou a escoecer, é a banana que às vezes nem está verde mais. Só tem umas pintinhas. Às vezes nem tem pintinha. Às vezes, o que acontece? Despencou. Despencou. Ou então, o seguinte, o fluxo de comercialização, o sacolão tem que chegar na SEASA e comprar a banana verde, para colocar a banana verde na prateleira, porque a dona de casa está acostumada a comprar muitas vezes banana verde, porque ela quer que dure mais tempo na fruteira. Durar mais. Isso não acontece. Se você pensar na prática, não adianta você comprar a banana verde, você não vai comer ela verde, você vai esperar ela amadurecer, não vai? Então, o que tem? Comprar a banana madura na prateleira do supermercado. Mas, muitas donas de casa falam assim, não, não compro que ela vai durar mais se eu comprar ela verde. Não, não vai durar mais. Ela vai durar consumível o mesmo tempo. Mas tem essa cultura. Então, como é a cultura que puxa toda a cadeia. Então, se você tem a cultura de não consumir banana muito madura, então o produtor tem que colher a banana verde, chegar na SEASA com ela verde, vendê-la verde para chegar verde no sacolão. E se ela já não está verde mais, essa banana vai ser descartada lá na SEASA. É até uma questão de mentalidade, mudança de mentalidade. Porque não existe logística reversa. Se o produtor chegou com um caminhão de banana na SEASA, ele não conseguir vender aquela banana, ele não volta com essa banana para o campo. Isso é descartável. Ele vai voltar com o caminhão vazio, porque amanhã ele tem que voltar com mais banana. Isso vale para batata, vale para abóbora, vale para abacaxi, vale para melancia. Então, todos esses alimentos que são hoje descartados na SEASA, a gente tenta recolher isso, buscar nos produtores, buscar nos lojistas, levá-la para o instituto, fazer seleção, separação, higienização e fazer doação para as instituições que precisam. Vão para várias instituições, vão para os bancos também. Uma opção bonita. Os bancos buscam também. Hoje a gente busca no supermercado ou no sacolão, aquele supermercado, aquele sacolão, que quiser ser parceiro doador, é só entrar em contato com nós. Eles não têm nem o custo de levar até o banco de alimentos. Eles economizam porque diminuem o custo de descarte, que hoje é um custo muito alto. Além de, a gente não mencionou aqui, mas o nosso papel com o meio ambiente também, né? Esse alimento que vai para quem precisa, ele não vai para o lixo, não vai para a poluição. Isso mesmo, vai degradar, né? Não vai degradar. Então, a gente busca no supermercado, o supermercado não tem que assinar nenhuma parceria, nenhum contrato, nada. Ele pode doar uma vez, ele pode doar todo dia, ele pode doar toda semana. Não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade com esse alimento. Ele é livre, né? Ele é livre. Quem recebe esse alimento não sabe onde esse alimento veio. Então, não tem risco. O responsável técnico pela doação do alimento são os bancos. Isso. Às vezes, uma paróquia faz uma gincana, faz uma festa, arrecada muito alimento. Quer fazer um almoço beneficente, né, padre? Esse dia mundial dos pobres, né, quem sabe um toque o coração de muitas pessoas para o Papa Francisco pediu, né, sentar à mesa aquele que não tem nada, né? E o Papa Francisco vai ter um almoço com os pobres, né, padre? Essa semana ele vai estar fazendo um almoço em um ambiente lá dentro do Vaticano, na Sala Paulo VI, para mais de, acho que, em torno de 5 mil pessoas, né, que vai também ter diversos sinais de solidariedade, não só a comida, mas tratamento médico, uma consulta médica, né? E dentro do Vaticano também o Papa colocou uma lavanderia para atender as pessoas de rua, tem um lugar que pode tomar banho. É verdade. Olha, e lembrar disso, eu fiz um tempinho atrás uma matéria na Aliança de Misericórdia, que é uma comunidade também que faz esse trabalho com população de rua, né, eles fazem, as pessoas voluntárias fazem o almoço, elas vão também, essas voluntárias vão até vocês, essas instituições, recolher esses alimentos que já não servem mais para venda, né, e fazem, gente, muita comida, né, e servem, né, faz uma, pega essas frutas, faz uma saladona de fruta, olha que delícia uma salada de fruta, hein? Nossa, isso é uma delícia. E dá para essas pessoas que são nessas condições, olha que bonito. Nós temos aqui pertinho também a Santa Catarina Borré, que é aqui perto da comunidade Canção Nova, eles fazem esse trabalho toda semana. Nós tivemos lá gravando com eles. Então, tem uma come que leva, né, com carinho de pessoas voluntárias, que recebem também do SEASA, né, então, seja você também um parceiro para que possa ser essa presença solidária com os mais pobres. Bom, gente, nosso objetivo aqui, nós, nós, quatro, cinco, cinco, é refletir, vocês levarem a uma reflexão de vida em relação ao desperdício de alimento. Esperamos que já tenha tocado o seu coração aí e a sua mentalidade, mudar a sua mentalidade, né, de abrir mais os seus horizontes, olhar mais os lados, ver quem está precisando ali, fazer alguma coisa para evitar o pouquinho que cada um fizer, já vai contribuir muito, não é? Com certeza. Se cada um fizer bem o seu papel, já vai estar, com certeza, teremos um Brasil melhor, com menos fome, com certeza. E olha, vamos então experimentar a nossa saladinha? Vamos, vamos. Então, enquanto ela serve, vamos abençoar esse alimento, né, abençoar também a sua casa. É, que nos acolheu nessa manhã viva, que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te guarde, abençoar também esses alimentos que vocês estão preparando para a sua família, que nunca falte na sua mesa e daquele que é mais pobre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora, com a comida abençoada, nós vamos comer aqui a nossa saladinha, feita pela Lili, hein? Com a casca da abóbora e serve junto com... Com o pão. Com o pão. Esse pão que estava amanhecido virou torrada. Gente, o pão nós ganhamos lá do ação lá. Deu? Sempre aproveitando dessa forma. É, esse pão. Pra que ficar... O Padre, eu acho que você achou uma nova receita na sua bisqueta, viu? É, uma bisqueta de... Gente, já quero agradecer aqui, então, a vocês. Obrigada, viu, Padre Gleis, sua presença aqui mais uma vez. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Obrigada, Eulália. Obrigada, Lili. E a Lili está convidada a voltar aqui a fazer, quem sabe, o bolo de banana, hein? É, muito obrigada. Aí, a Eulália vem junto. Eu venho, eu sempre venho. Eu adoro, eu sou um padrão de qualidade, assim. Eu adesso se tá com a qualidade de bolo. Gente, nós terminamos assim, o Manhã Viva, experimentando essa deliciosa salada. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau. 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 CançãoNovaPlay.com Assine já!